Roda de árvores respeitando o meio ambiente. Este é o intuito do treinamento prestado por uma empresa de Blumenau a bombeiros do estado de Goiás. A gente tem muitas situações, principalmente no período de chuvas, que muitas árvores caem em rodovias, em cima de casas, esse tipo de situação. Então a gente precisa melhorar muito esse trabalho porque a gente considera uma das ocorrências mais perigosas que o corpo de bombeiro atua. E a gente tomou a decisão de vir para Blumenau fazer o curso por causa da referência que aqui é nesse tipo de trabalho. Seis bombeiros de diferentes cidades de Goiás vieram para Blumenau para se tornarem multiplicadores. Quando retornarem, eles vão ministrar um curso para outros profissionais. As técnicas não são apenas de corte. No início da semana, as aulas teóricas falaram, inclusive, da biologia das árvores. Para saber quais são os pontos seguros para eles poderem fazer o trabalho. Não é só cimento subir na árvore, tem que conhecer a árvore para fazer um trabalho seguro. Então a gente começou com a biologia da árvore, começamos com avaliação de risco, porque às vezes o bombeiro tem uma demanda de cortar uma árvore que está em uma situação de risco, que não está em uma situação de risco. Então a gente tem que saber também se ela está em uma situação de risco ou não. A gente fez uns treinamentos com nós, amarras e algumas técnicas que a gente usa na arboricultura e o corte em cima da árvore com a motosserra. A área utilizada para o curso já precisava de poda e a prefeitura estava com esta demanda. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente autorizou que as árvores fossem cortadas para este treinamento.